JACARÉS! Se calhar são só bonés Hotel é real shit Três gajos que rimam bem Segui esta merda a pés juntos Com o estilo de um esloveno Deixo pesticida em estúdio Para vos dar do meu veneno Já disse ao rei Segui esta merda só de credo Da forma que eu mato o beat Puts pensam que é bruxedo Mayhem Dicas de romper o hipotálamo Assim é black metal E tu viras capa d'album Faixa a faixa tiro nos corners Linha a linha nos teus fones Lá em cima tipo drones Mas da minha não consomes Capitão tão em mar alto a gritar Já estou farto Cabelo a Morrison Chamam-me novo rei lagarto Apanha-me no outro continente A mirar corredes E tu no continente boy A virar confetes Motherfucker E tu no continente boy A virar confetes Motherfucker Passar tricola atrás Deixos e pontapés Pedradas do charco Para vir os jacarés Bastante hipopiano Se calhar são só bonés Hotel é real shit Três gás Casimão pés Passar tricola atrás Deixos e pontapés Pedradas do charco Para vir os jacarés Bastante hipopiano Se calhar são só bonés Hotel é real shit Três gás Casimão pés Escuta boy Não te chamo Filho da puta Ées um merdas O palco real O palco real diz É o mais drunk Deixamos a taxa Nem me viste a baladiça Vai para casa Tua mulher Quero é pizza Quando lá chegares O teu filho está na quiza Até a próxima Hotel finaliza Ées um merdas Deixos e pontapés Pedradas do charco Para vir os jacarés Bastante hipopiano Se calhar são só bonés Hotel é real shit Três gás Casimão pés É assim que se diz Também já fui a Paris Sem seres em beijos de baís Andas armado e não nascis Come-nos queijos bris Pode ser que um dia Descifres a raiz Tua trada A cave está fortificada Os jacarés já não fogem E a porta está fechada Aproveita a estadia Entras na boa no hotel Mas desapareces Tips Bell A vila XACaren A Xocaré Que dóba vira mala A Xacaré que vira mala Mala de Xocaré A Xocaré a Xocaré que dóba vira mala A Xocaré que vira mala Mala de Xocaré Passar ficam lá atrás Pois jumpsで E pontapés, pedradas do charco, para vir os jacarés Bastante hipopiano, se calhar são só bonés Hotel a real shit, três gajos que rimam pés Passar ficou lá atrás, nem chutes e pontapés Pedradas do charco, para vir os jacarés Bastante hipopiano, se calhar são só bonés Hotel a real shit, três gajos que rimam pés Ah!